Os agentes aqui do 1º DP conseguiram capturar Mauricélio Farias de Lima. Ele foi pego na rua Duarte da Costa, no bairro São Sebastião 2, e é suspeito por dois roubos e dois furtos, também lá no bairro São Sebastião. Nós vamos conversar aqui com Paulo Caquiones, ele é delegado aqui do 1º DP e responsável pela investigação. Doutor, como que vocês conseguiram chegar até o Mauricélio? Ele utilizava uma arma simulacro para fazer esses crimes, né? Na verdade foi apreendido um simulacro, mas em verdade não significa que ele usava exatamente o simulacro. O que nós temos aqui de concreto é que ele utilizava uma arma de fogo. Ele praticou diversos assaltos na região, ali no bairro de São Sebastião, especificamente o roubo que ele praticou agora em janeiro, um dos roubos, onde nós representamos pela prisão preventiva dele, ocasião em que ele se deslocou a um estabelecimento comercial, um bar mais especificamente, por volta das 23 horas, ali permaneceu, olhou, e ao final, já quando chegou próximo do horário de fechar o estabelecimento, ele se ausentou, porém retornou na sequência, já tendo conhecimento de que se tratava de uma única vítima, uma senhora que cuidava do estabelecimento, portanto, muito vulnerável, sabendo que logo após fechar o estabelecimento ela permanecia no local por algum tempo. Então, ciente de toda a situação, ele voltou e já na posse, possivelmente, de uma arma de fogo, arrombou o estabelecimento, rendeu essa senhora que estava lá e subtraiu valores que se encontravam numa máquina de som e também uma parte do dinheiro auferido durante o funcionamento do estabelecimento, que se encontrava no bolso da calça dela, e mais o celular, e em seguida se evadiu. No entanto, o SEVIC, aquele do primeiro DP, logo na sequência já iniciou uma investigação e pelas características eu já pude identificar o Mauricélio como sendo o autor do fato, conhecido na região ali como Porquinho, e incetaram diligência aos policiais, elaboraram relatório da investigação e prontamente nós representamos pela prisão preventiva e hoje aí estamos dando cumprimento à humanidade de prisão. E fora isso, existe também outro crime de roubo, que foi praticado mais ou menos na mesma modalidade, rendendo também uma senhora, e além de outros fatos que estão sendo investigados, numa totalidade de aproximadamente quatro ou cinco crimes, ressaltando também que ele já é preso, já é condenado por crimes da mesma natureza. Então, estamos retirando de circulação aí, e trazendo um pouco de sossego para os moradores do bairro São Sebastião. Inclusive monitorado por tornozeleira eletrônica, né doutor? Inclusive monitorado, mas isso não impediu de praticar crimes, e de fato ele não se contém, não para de fazer isso, e praticando crime, utilizando uma tornozeleira, mostra, na verdade, o perfil dele, o descaso com a justiça, com todo o sistema, mostrando que, apesar de estar sendo punido, ainda assim continua praticando crimes em grande quantidade, e também em crimes de natureza violenta. E é muito importante mostrar o rosto dele, para que outras vítimas possam reconhecê-lo, e vir até o primeiro DP para fazer a denúncia. Inclusive ele próprio disse, acabou de dizer ao ser interrogado, que ele pratica o crime e não esconde o rosto. Então, essa é a hora de mostrar o rosto dele mesmo. E se, porventura, alguma vítima reconhecê-lo, pode se dirigir aqui ao primeiro DP, situado aqui na Avenida Brasília, número 1400, e falar conosco. Muito obrigada pelas suas informações, e parabéns pelo trabalho, Thay. Então, mais um trabalho realizado pelos agentes do primeiro DP, com a imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.